Música Gente, eu tô no papo animado aqui com mais uma cliente especial. Vem cá, nós estamos aqui, te ajudei a arrumar o óculos, enroscou no cabelo, eu tô contando aqui. Mas como é que a senhora chama? Bom dia, Regina. Dona Sônia, o nome da minha tia querida que mora lá em São Bernardo. Ela adora quando eu falo o nome da tia Sônia. Beijo. Ó, dona Regina, adora esse nome, viu? Eu tô curiosa, a minha tia Sônia, ela mora em São Bernardo. E a senhora mora onde? Em São Paulo, Planalto Paulista. É perto daqui ou é longe? Pertíssimo. Ah, e a senhora compra aqui, porque é perto ou porque é barato? Porque é perto e porque é barato, né? Porque eu tomo tanto remédio, você não vê aqui, aí compromete muito o orçamento, é. Como eu tomo muito remédio contínuo, então eu pego aqui direto. E o preço aqui, dona Sônia, é diferenciado, né? Bem diferenciado. Nossa! Se levar no papel e lápis ali, vê que a diferença é muito grande. A dona Sônia falou e eu vou mostrar, com licença, dona Sônia. Ó, ela vai levar o famoso, leve três, pague dois. Vai ganhar um, né? Vai ter o seu Sidney aqui, só ele, gente. Pode dar esse desconto pra vocês, viu? Dá uma olhada aqui, quanto ela pagaria em outra farmácia. Aqui na Outra Farma, ela vai pagar só R$ 23,98. Em outra farmácia, era R$ 58,89. Ou mais. Dona Sônia, ou mais, né? Mais de 100%. Dependendo da farmácia, você paga mais. A senhora já comparou? Já. Sempre compara? Sempre compara. Agora não é mais, porque eu já tô acostumada a comprar aqui. Peguei. Agora não compara mais, não. Ela vem direto na Outra Farma, porque não tem como errar. Exatamente. Aqui nunca perde, aqui só ganha, gente. É um desconto atrás do outro. E é incrível, né, dona Sônia? É a pena você pegar ônibus, perder algumas horas, porque a diferença é bem grande. Dependendo do remédio que você toma, se é contínuo, vale muito a pena. E eu fiquei curiosa, se algum dia, tipo, a senhora tava lá na casa, a senhora não conseguiu vir até a Outra Farma, já pediu por telefone ou pela internet? Não. Ainda não. Porque por eu morar próximo, se eu não venho, meu marido vem. Ou a minha filha vem. Família boa essa, né? Mas você, que o maridão não pode vir até aqui, porque tá trabalhando, ou a filha tá estudando, enfim, não vai ficar sem seu medicamento e nem sem o seu desconto. Sabe por quê, gente? A Outra Farma, ela entrega o seu medicamento aí, ó, na sua casa, tanto pela internet como pelo telefone. Ó, você põe na internet, a tela da Outra Farma vai se abrir toda aí no seu computador. É chique o negócio, viu? Esse negócio de modernização, ó, tá top, viu? Tem estacionamento. Grátis, com manobrista, eu já parei lá. Não se preocupar em onde estacionar, tomar uma multa, né? Porque aí depois o remédio não adianta nada. Aí o remédio, ela falou tudo. E olha, as multas subiram e muito, né, dona Sônia? Sim, muito. A senhora dirige? Dirijo já há 36 anos. Eita, essa é das minhas. Não tem nenhuma multa. Eu que eu digo, tô perdendo a carteira, brincadeira. Mas eu falei e esqueci de dar o site da Outra Farma. É o seguinte, é só entrar aí, gente. Ultrafarma.com.br. Ah, não quer entrar na internet? Ah, então pode pegar o telefone e ligar. 0-OPERADORA-11-5591-1466. A Outra Farma te entrega o seu medicamento aí na sua casa, com o mesmo desconto que a dona Sônia tá ganhando aqui na loja. A Outra Farma é uma mãe, né? É, o Sidney que é um pai. Adorei essa, adorei, adorei. Seu Sidney, olha, o seu Sidney tá com a moral. Na festa de 15 anos da Outra Farma, você não tem noção. Sônia do céu, mas tinha tanta gente, mas tanta gente, mas tanta gente. E a festa foi ótima, não, já foi, mas foi top, viu? Me diverti lá. Ainda ganhei um monte de brinde, ganhei o Vácero, tô passando as pernas. Ao dia que eu não venho de salto alto, eu não preciso passar o Vácero. Mas quando eu fico de salto, olha, hoje, nossa, não filma não, que eu vou pro Bonicure hoje fazer meu pé, que feio. Entrega ela, gente, entrega ela. Não faz isso comigo não, Pernambuco. Eu vou dar aqui direto pra Bonicure, eu sempre esqueço o chinelo. Aí eu coloquei um chinelinho bonitinho hoje. Tem que estar confortável também, né? Você põe uma coisa bonita, te aperta, te incomoda. Pois é, mas nessa minha profissão, tem dia que eu tenho que usar cada salto, ó, gigante. Por de vez em quando, nós engana o povo, né? Mas faz que é harta. Deixa a altura saber disso. Aí dói as pernas. Aí eu vou usar o quê? Meu creme Vácero, passo que passe. Eu gosto bastante, então, eu quase nem dirijo mais, mas é ônibus e a pé. E dói as pernas? Não, acostuma, não. É até melhor do que eu, gente. É até melhor do que eu. Ó, eu vou falar, viu? Eu tô precisando de fazer mais ginástica. Ó, obrigada pela entrevista. Não, não foi um bate-papo, né, gente? Teve direito até filmar meu pé, assim, dá um pedaço do esmalte saindo. Ai! Pernambuco! Misericórdia! Misericórdia! Dona Sônia, um beijo. Beijo. Obrigada pela entrevista. Eu também, ó. Vem toda a quarta que eu tô aqui. Ó, dona Sônia, posso dar sua imagem lá? Pode. Aê! Pode. Obrigada. Vai passar. Pode. Pode. Abertura